Olha, eu vou dando dica aqui, não sei se ela, ela ganhou, é, vamos ver, vamos ver, tem que dominar o centro, desenvolver as peças, tá, tá dominando o centro, ela tem que sair com as peças menores, bispo ou cavalo, ok. Tá fazendo a italiana, que geralmente a ideia é atacar o peão de F7, vamos jogar o BC5, que é um contra-ataque em F2, geralmente, focou, jogada super normal, ataquei o peão de E4, vamos ver como que ela defende, tem algumas opções aí, obviamente, né. Defendeu de maneira justa, é bom que também já libera o bispo, aqui eu vou jogar um lance que pode ser utilizado na italiana com alguma frequência, que é o H6, para controlar a casa G5, para evitar desse bispo vir aqui, evita o cavalo, evita algumas coisas, entendeu? Não é a jogada mais perfeita, tá, ela fez o cavalo C3, normal, centralizando, tá jogando certinho até agora. Vou jogar, vou jogar a 6, para poder dar uma fuga. Essas minhas jogadas, elas não são, digamos, tão, sei lá, básicas assim, mas elas são úteis. Uma para controlar a casa G5, a outra para poder voltar o bispo. Dá para jogar sem isso. Não são jogadas tão ruins, mas assim, tem que sempre ter cuidado na hora de mexer com os peões do canto, entendeu? Bora dar para pensar, o ideal seria ela sair com o bispo de C1. Ela está meio copiando a minha ideia, né? Mas ela poderia ter saído com o bispo de... Bem, agora eu vou jogar esse aqui, eu tenho uma ameaça um pouquinho desagradável, que é essa. É um tema aí dessas posições. Bispo G4, seguido de cavalo D4. Mas tem como ela defender, tanto com H3, quanto com o bispo E3, hein? Daria para fazer B4 também, é uma jogada meio emocionante. Bispo D2, tá, ela desenvolveu a peça, mas essa daqui já é uma jogada que eu não gosto muito, porque esse bispo não está fazendo muita coisa em D2. Talvez em E3 para disputar a diagonal. Então agora a gente vai fazer uma cravada holandia aqui. Esse cavalo aí fica meio preso, hein? Ela até pode resolver na brutalidade com H3 e G4, mas comprometeria o rei no longuíssimo prazo, né? Inclusive daria até para cogitar sacrifícios ali. Por exemplo, se ela jogar H3, bispo H5, G4, cavalo por G4, HG4, bispo G4 e fica uma cravada eterna. Talvez aqui era bem melhor o bispo E3 para disputar, inclusive controlar a casa D4. Porque agora uma ameaça chata minha é essa, né? Ameaça o cavalo D4, que vai colocar pressão nesse cavalo de F3, que é uma peça importante na defesa do rei branco. Por isso que o H3 antes era útil, por isso que eu joguei H6. Nessas italianas, essa é uma jogada que tem sua utilidade, entendeu? Minha dúvida é, será que ela tá... Ela tá... O que ela tá... Ah, agora ela jogou bispo E3. É, mas perdeu um tempo, né? Poderia ter jogado bispo E3 direto. Ah, aqui eu tenho algumas opções. Posso voltar o bispo, posso tomar, posso jogar cavalo D4. Foi uma boa jogada dela, assim. Tipo, meio que corrigindo a imprecisão anterior. Cavalo D4, eu acho que eu já pego pelo menos o bispo, né? Se ela tomar, que eu acho que é forçado, porque deixar... Porque a minha ameaça aqui, por exemplo, é bispo por F3, peão por F3, e ficariam os peões dobrados ali próximo ao rei branco. O rei branco ficaria exposto. Uma forma dela resolver aqui é bispo toma D4, dando o par de bispo, que não é o fim do mundo, se comparar com os peões dobrados que podem acabar ocorrendo aqui. É um gênio! Valeu, free man, sou 1, 2, 3 aí pelo Prime. Aproveitando, quem quiser dar uma forcinha aí, exclamação Prime aí. A gente ainda não tem loja não, uma hora a gente vai ter exclamação Prime ou exclamação Sub para fortalecer aqui. Ela está ficando meio sem tempo, eu vou dar uns segundos para ela aí, para ela ter mais tempo. É, agora ela cometeu um Blunder gigantesco aqui. Qual que é o problema? Ela tinha que ter jogado o bispo adequado. É, qual que é o problema desse lance aqui? É que ela deixou a casa F3 agora, é, desprotegida, né? A dama, a dama estava de olho em F3 junto com o peão de G2. Então agora, por exemplo, eu tenho uma opção que é jogar cavalo por F3 cheque, peão toma, bispo toma. Eu ganho um peão, mas eu tenho uma opção mais ousada, mais ambiciosa, que é jogar bispo toma F3. Se peão toma F3, cavalo toma F3, vai ter um ataque duplo na dama. Está tendo uma geometria aqui, entendeu? Se esse cavalo chegar aqui, ó. É, claro que aí dá para pensar, né? Quem tiver com o cálculo mais afiado. Ah, se jogar bispo F3 e tomar o cavalo intermediário. Aí eu tomo de peão atacando outro cavalo. Então eu vou ganhar uma peça de qualquer forma, entendeu? Esse é um tema aí. É, como que ela deveria ter evitado? Em vez de jogar a dama D2, ela poderia ter matado o meu cavalo, que era uma peça perigosa, entendeu? E aí, agora eu vou tomar e ela está com problemas aqui. E, assim, é bom que isso aqui aconteça, porque daí depois seria interessante ela pesquisar sobre... Isso serve para qualquer um que está aí no chat. Para a pessoa que tiver problemas com esse tipo de manobra estratégica e tal, E, eventualmente, até um problema tático em F3, fazer exercício de táticas e entender melhor o posicionamento das peças aqui, entendeu? Deixa eu dar mais uns segundos aí para ela, para ela poder pensar com calma, né? Lembrando que isso aqui é só para incentivar aí na questão aí do treinamento dela e tal, né? Porque o objetivo sempre de uma partida de xadrez, o objetivo principal do xadrez online, Acho que, em primeiro lugar, mais do que ganhar ou perder, é fazer correções aí dos seus erros, entendeu? É, agora eu tiro o bispo, né? E aí eu estou com uma peça a mais, né? Pelo menos ela não perdeu a dama levando o duplo, né? Ela pode até... Salve, molas! Bora para o título! Bora para o título! Valeu, Dudu Tambose! Tamo junto aí! Então, esse tipo de partida aqui serve para... Para vocês entenderem, assim, a questão do posicionamento de peças, a pegada estratégica, Vocês notem que eu estou com as minhas peças centralizadas, Ela deu uma espalhada agora nas peças, eu acho que aqui a melhor sequência para ela é tomar em c5, O peão toma, jogar c3, para depois tentar tomar, mas daí eu teria talvez... Ela jogou c3 direto, é, é uma boa jogada. Bem, aqui tem umas complicações aqui que eu poderia fazer, mas acho que eu vou jogar o simples aqui. Ela pode tentar bispo toma e6, bispo por e3, bispo por f7, bispo toma, mas eu vou ter uma peça a mais de qualquer forma, né? E se ela trocar tudo em c5, para mim, não é um problema, entendeu? Eu, é, é o que ela está fazendo. Eu vou tomar aqui primeiro, deixa eu só confirmar se eu vou fazer isso, Que é para não deixar o meu peão aqui caindo, entendeu? É o lance intermediário, eu tomo o bispo dela intermediário, Ela tem bispo toma f7, mas o meu bispo toma, não tem problema. E agora eu retomo. Calma que ela está muito sem tempo ali, Deixa eu dar mais uns segundinhos aqui só para ela... Ela está começando agora, então... É... Pronto, agora eu roco. Depois de todas essas complicações, o... É... As pretas acabaram lucrando um bispo, né? E esse cavalo dela eu já poderia ter ganho, agora que eu me dei conta, b5. Evitar colocar peças no canto, viu? Mesmo que pareça ter um bom motivo ali, Eu bobiei aqui, em vez de rocar, Eu deveria ter jogado b5 e ganhado mais uma peça, né? É... É, agora ela vai escapar, mas o b5 continua sendo uma boa jogada, O cavalo em b2 não é a melhor casa. E na sequência eu já vou, talvez... É, ela está sem tempo ali, deixa eu dar mais um tempinho para ela. Só para poder jogar tranquilo. É, não vou dar tempo infinitamente não, Se não, daqui a pouco eu estou perdendo o tempo, né? É... É... A Isadora Basile, ela... Qual que é o jogo principal que ela joga? Tudo bem que agora ela está streamando o xadrez também, né? Pelo que me disseram. Mas qual que é o... O jogo ali que ela... Prole, alguém sabe? É, eu acho que eu vou fazer uma jogada aqui. De defesa simples, cavalo d7. Cadrez? Ah, então beleza. Opa, está sem tempo, calma aí. Top, ó. Beleza, espero que... Espera, eu estou dando mais tempo aqui, galera. Só para poder pensar com tranquilidade. Tomara que... É, aqui ela cometeu um erro que ela deixou esse peão... Esse peão de d4 estava tranquilamente defendido, né? Agora tem dois ataques e uma defesa, entendeu? Aí eu ganho mais um peão. Eu acho que eu vou tomar assim mesmo. E aí eu tenho uma massa de peões agora muito forte. Vou jogar e5 aí na próxima. Streamer da FURI, jornalista do Omelete. Justo. Agora eu não posso mais ficar dando 15 segundos de incremento não, senão também vou ficar sem tempo, né? Deixa eu ver aqui, vai. Espera aí. Tá, não, ainda... A gente está no 5 minutes, né? Ó, estou com os peões reforçados aqui. Ela poderia agora, talvez, trazer esse cavalo para o centro, tentar alguma coisa... Mas o problema agora é que o fato de ter uma peça a menos, isso aí compromete muito o jogo dela agora, né? Tipo, ela está jogando... É, acho que eu vou tomar aqui, vou abrir a coluna para futuramente poder entrar com as minhas peças ali, né? Ela já fez live com o Alboredo, eu falei disso. Torre B8, futuramente... Ela já vai ter... Já vai ter uma partida aí para analisar com o Alboredo. O Alboredo deve ser a treinadora dela, sei lá, né? Ah, também já teve live com a Thaís Julião. A Thaís Julião conheço de longa data, a gente já jogou até na mesma equipe. É... Assim, quando a gente era mais novo, acho que a Thaís Julião tem mil idades, se não me engano. É... A Thaís Julião que está morando... Eu esqueci qual que é o nome do país lá, mas é... É... Thaís Julião faz umas lives de madrugada, né? É meio complicado para mim acompanhar. É Filipinas, né? Eu acho muito bacana essa galera... Né? O xadrez feminino aí... É... Vamos dizer assim... Estar preocupado em recrutar novas... Eu estava falando disso até ontem, né? É... É... Após uma... Uma... Sei lá... Uma tentativa de polêmica, mas não era bem polêmica, né? É... Eu falei assim... A gente tem que... O pessoal às vezes fica reclamando... Ah, por que o xadrez feminino e tal? Não tem o mesmo nível do xadrez masculino e tal? Bem... Eu acho que uma das formas é... É incentivar mais as mulheres, né? E elas se unindo... É top, né? Exatamente... Exatamente... Bem, agora eu vou jogar... Bem, agora eu não vou mais poder ficar dando tempo para ela não... Senão eu vou perder tempo... Senão eu vou perder no tempo, né? Agora vai ter que se virar aí com esses 20 segundos aí... E detalhe... O... O mais importante aqui... Não é o ganhar ou perder, entendeu? Aprendi... Ó, agora tem cavalo c3... É, agora... Mais um ataque... Mas aqui já estava difícil... Porque peça menos... Vou dar mais uns 15 segundos aí só para ela não... Cai o tempo dela aí... Agora está complicado... E eu estou fazendo um plano de simplificação... Igual a gente viu agora mesmo nas partidas do Karpov... Quando você tem vantagem material, você tem que trocar peça, né? Porque aí as forças do oponente sempre vão estar em desvantagem em relação à tua, entendeu? Eu torço que o xadrez feminino, principalmente no... Uh... Entregou a dama... Gambito leitão aconteceu... Mas aqui já estava difícil... Já estava difícil... Aconteceu um gambito leitão aqui... Mas tudo bem... Mas já estava complicado... Agora eu vou tratar de damat com essas peças aí... É... Por exemplo, eu vou entrar com a dama... Tentar... Atacar... Por exemplo, em E1... Vou dar mais uns 15 segundos aí... Para ela poder jogar tranquila... É... Mas ali mesmo que ela não entregasse a dama... Já estava bem complicado... Agora eu vou para o ataque... E vou... O jeito mais fácil é fazer uma segunda dama... Ou simplesmente... É... Apertar ali... Ela está tentando fugir com o rei... Mas não vai dar certo... Agora eu vou tomar aqui... Ah, espera... Eu tenho mate... Ai, eu tinha a torre aqui... Espera aí... Eu vou dar esse mate... Eita... Espera aí... Esse mate... É... Bem... O... Qual que foi... Eu acho que eu vou jogar mais uma com ela... Mas o... Deixa eu ver se ela quer... Vamos lá... Primeiro... Uma revanche, né... Justa... Vou jogar mais uma aí... Se ela quiser...